A Igreja, em seu aspecto social e humano, visa, através dessa pastoral, informar, prevenir e tratar as pessoas que são soropositivas. Então, diante de uma realidade tão presente, nada melhor do que ter uma pastoral específica para se trabalhar essa doença que assola a população brasileira, não só brasileira, mas também mundial. Então, diante dessa realidade aqui, em âmbito local, nós, vindo da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil, a CNBB lança a campanha, a campanha que é em âmbito nacional, e a partir dessa conferência de lançamento, nós, enquanto diocese, enquanto regional, podemos nos articular para promover tais ações. Então, nós, em parceria com o SESC, todo ano o SESC faz a bicicletada, né, a bicicletada, em virtude desse dia, para prevenir e informar que AIDS ainda existe. AIDS existe, embora os governos aí um pouco escondem, mas AIDS ainda existe, uma realidade muito cruel. São pastoral nova, aqui na diocese, né, nós só estamos com um ano, são poucos os agentes e poucas também as pessoas que procuram, nos procuram, né, para uma parceria. No caso, a Secretaria de Saúde seria uma delas, mas quando houve a formação, o pessoal da Secretaria de Saúde foi convidado a fazer essa formação junto com os agentes, até nós mesmos, que fazemos parte da pastoral da AIDS, tem algumas coisas que nós somos bastante leigos, né, nós temos algumas informações, mas nem todas.